Vamos embora. Várzea! Várzea! Ritz! Eu mandei recuar. Eu mandei que recuaçam. Estão mobilizados! Faça alguma coisa! Idiota! Fica aqui, Ritz. Rippling, o que você está fazendo? Temei a volta. Temei a volta, é uma ordem. Eu lhe dei uma ordem. Temei a volta, Ritz. Temei a volta, Ritz. Vamos lá! Vamos! Vá! Vá! Vamos! Vá! Está bloqueada! Vamos ter que dar a volta! Sobre a porta! Vem! Vá! 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 Embaixo! Vá atrás! Soca! Soca! Vamos! Vamos! Vem! Vamos! Vem! Vamos! Vem! Vamos! Vem! Vamos! Vem! Vamos! Atirem neles! Não! Vem! Cala! Vamos! 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 Ele está morto! Vem! Vamos! Não adianta mais, Vázquez, ele está morto! Me ajuda com a porta! Toma! Vai, vai, vai!